Os adolescentes a terem que ficar fechados e confinados, de facto estamos a cortar uma dimensão fundamental que é a relação com o outro, a própria aprendizagem de correr no envolvimento social, que é de interações, pelo menos entre eles. Incomoda-me, vou dizer-vos assim, incomoda-me um pouco que só quando emergiu uma situação destas, não é só, mas muito especialmente, se dramatize com tanto empolamento a desigualdade daqueles miúdos que não têm em casa efetivamente condições, de ponto de vista tecnológico, condições económico-financeiras para ter os suportes que são precisos, não têm condições culturais, etc. Tudo isto é uma grandíssima verdade. A única coisa que eu pergunto é porque é que, ou como é que, esta realidade foi tratada até aqui, na escola presencial. A escola respondia a isto, a escola no seu conjunto, a escola em geral. Estes alunos, estas crianças que agora estamos a invocar e a convocar, e bem, porque estão mais desfavorecidos do que os outros, já estavam desfavorecidos e muito desfavorecidos. E de algum modo isso dizia-se como meio naturalizado ou quase naturalizado na vida da escola. Quer dizer, evidenciou-se com a pandemia uma situação mais dramática, mais evidente por causa da necessidade de instrumentos que as pessoas não dominam e porque se agrava a visibilidade das condições. Portanto, o que a mim ocorre a esta primeira questão de levantar é que não é por causa das limitações no acesso aos suportes tecnológicos que o problema é grave. Isso é só um sinal, um sintoma de uma situação que é grave, que já era grave, que está grave na escola presencial e é que a escola tem que responder. Tem que responder trabalhando no sentido de que toda a sua organização se transforme, vimos dizendo isto muitos de nós há muito tempo, no sentido de diferenciar, de trabalhar com grupos mais de 5 anos, de ter uma lógica de inclusão que seja efetiva e que não continue a achar natural que haja aquelas franjas que não chegam lá, nunca vão chegar e na escola não podemos fazer nada. Agora, no que diz respeito ao segundo aspecto, que é o aspecto que assusta mais e que anda muito nas preocupações até políticas, mas que me parece já um bocadinho objeto de confusão, que é o muito que os meninos perdem, medido em semanas de aulas, quantas aulas presenciais perdem. Eu acho que tem necessariamente que haver, e isso tem que começar o mais rapidamente possível, tem que haver uma identificação daquilo que nós fomos perdendo, e fomos perdendo muito, daquilo que nós fomos perdendo durante esta pandemia, para que quando isto tudo passar e quando voltarmos à escola, para nós percebermos ao certo o que é que ficou a faltar neste período e percebermos ao certo o que é que nós precisamos de compensar no futuro. Mas tudo isto leva a uma ideia de que o ensino feito online, retiradas aquelas situações que eu já referi, que são as mais graves, é necessariamente muito pior ou muito menos eficaz do que o presencial. Mas o presencial é bom do ponto de vista da sua consecução das aprendizagens essenciais, da sua consideração da formação cidadã dos miúdos, da eficácia do que faz. Quando começamos a opor, estamos horríveis porque é o à distância, quando for presencial é a paz dos anjos. Eu chamo a atenção para que não é a paz dos anjos. Do que eu tenho acompanhado, não é verdade que todo o trabalho que se faz à distância possa ser forçosamente e pela sua natureza menos eficaz como aprendizagem do que o trabalho presencial, no que diz respeito ao ponto curricular. Sendo que o presencial tem a mais toda a componente que é relacional e interacional, isso não há dúvida nenhuma. E aí gostava de distinguir e de chamar alguma atenção para discutirmos quais são as perdas curriculares, as perdas de aprendizagem que são mais faladas. A situação aula, que é o nosso modelo clássico, é alguma coisa que se deva replicar no ensino online, ou pelo contrário, não só não se deve replicar, como o online abre possibilidades de trabalho muito diversas. Que se forem, digamos, decalcadas do ensino presencial no formato que o temos da aula, maior parte das vezes positiva, temos que admitir que isto ainda é assim maioritariamente, se isso for transferido para o trabalho online, coitadas das crianças e coitados dos alunos, e mesmo no presencial também já digo coitados, porque na verdade é uma unidade de aprendizagem medida em tempo, quanto tempo é que eles estão a ouvir professores. Pelo contrário, pode o online dar aso e dá, e tem possibilidades que não são tão utilizáveis quando a gente tem uma turma muito grande à frente, de trabalho mais autónomo, porque alunos são obrigados ou são levados a ter que trabalhar autonomamente. E eu pergunto-me se isto não é uma grande oportunidade. Claro que é preciso que os professores e quem está à distância a acompanhá-los trabalhem nesse sentido, mas a verdade é que é impossível eu fazer uma aula expositiva e eficaz à distância. Eu posso fazê-la, mas não vai atingir. Os objetivos. Já vi pessoas, escolas, a darem aulas presenciais online e depois ainda mandarem mais uma carrada de trabalho para os miúdos fazerem e andam todos esbufados, de cansaço, como é natural. O que acontece num ano como este, num ano que já leva duas, o antecedente do ano passado, é que era preciso fazer uma gestão diferente do currículo e realmente centrar-se agora naquilo que das aprendizagens, eu não diria que não é importante, há tanto faz, eles agora não aprendem as matérias. Não. Mas temos que reorganizar, ressignificar os objetivos. E portanto, provavelmente tem que haver aí, agora quando voltarem ao presencial, que há situações de eleger o que é que é mesmo fundamental, dar algum tempo mais a coisas que não puderam ser trabalhadas à distância, que agora terão que ser trabalhadas com outra cautela. E isso não significa necessariamente replicar a aula tipo e o padronização tipo de cumprir programa e agora como no presencial temos que cumprir o que não cumprimos no à distância. Sendo que o à distância muitas vezes foi desperdiçado porque havia coisas, por exemplo, no âmbito das competências, da autonomia, da capacidade de pesquisa que, muito orientadas pelos professores, podem ser valorizadas no ensino à distância com mais facilidade do que no próprio ensino presencial. Porque o currículo, a minha sempre repetida ladainha, tem a ver com conteúdos e com processos e com operações mentais. Os conteúdos são importantes, eu não sou das pessoas que os descartam, mas são importantes ao serviço das finalidades. Nós temos, de facto, como se dizia há pouco, um perfil de competências de saída que pode ser trabalhado com os conteúdos, ajustando os conteúdos e prevendo para o ano seguinte, naturalmente, alguma flexibilidade, porque as palavras aparecem nos decretos, mas depois fogem-nos pela porta do fundo. A flexibilidade é esse mesmo, se já necessário se calhar trabalhar com mais intensidade algumas coisas que é mais fundamental, que é mais essencial para o próprio desenvolvimento das competências finais, nomeadamente no campo do conhecimento científico, do conhecimento cultural e das competências de pesquisa, experimentais, de colaboração, que podem ser desenvolvidas. Isso diz respeito também ao desenvolvimento de processos cognitivos. Em vez de começarmos com uma fita métrica a ver quantos tempos é que os meninos não tiveram e que agora temos que encaixar numa lógica aditiva dentro dos mesmos processos que se faziam, pelo contrário, reconverter processos, introduzir recursos tecnológicos que se aprenderam a usar e que podem vir a ser ganhos e sobretudo incluir maior autonomia dos miúdos e maior trabalho de conjunto reflexivo das pessoas. Como recuperar? É assim, para recuperarmos temos que admitir que o que tivemos a fazer até agora estava mal. Na minha experiência não sinto que fiquei assim tanto para trás com esta pandemia, sinto que os professores se adaptaram, sinto que nós nos adaptámos, claro que estamos a falar de mais velhos, chegar com os mais novos é diferente. Acho que devíamos aprender com aquilo de bom que podemos tirar daqui, com o trabalho da autonomia, com... no fundo com a adaptação. É assim, é muito importante o trabalho da equipa, é muito importante a flexibilidade, uma coisa que os meus colegas falavam tanto, que era, nós com esta pandemia, com o trabalho à distância, tivemos um pouco a liberdade de organizar o nosso tempo. Pois, é tudo muito bonito, mas depois a avaliação. A avaliação é parte do processo de aprendizado. Eu não preciso ser avaliada de 0 a 10, eu preciso que me digam, enrasta aqui, enrasta aqui, isto está mal, vamos trabalhar nisto. Eu preciso que uma pessoa me diga isso, que é para eu poder melhorar. Quando toda a comunidade educativa passa mal, quando a saúde pública está em causa, quando a sociedade vive momentos e vive desafios que são verdadeiramente preocupantes, eu recebi mais e-mails a dizer o que é que a faculdade pretendia fazer, a dizer que a faculdade era um sítio seguro para fazer exames, do que recebi e-mails sobre tudo o resto. E eu acho que este momento, esta pandemia, podia ter sido exatamente o momento em que nós percebíamos que podíamos fazer as coisas de formas alternativas. Eu diria que não ensina à distância, tenho aprendido isso, se consegue fazer com mais facilidade uma avaliação reguladora, uma avaliação que acompanhe o processo, exigindo que nós demos feedback, que o aluno retorne, que se façam entre eles confrontos de tarefas que se deram e que depois são discutidas em tempos síncronos e em tempos não síncronos, isso é possível fazer-se até uma certa revolução na avaliação. Retirar à avaliação aquela situação de ser um tempo especial, um instrumento especial, um teste, e tornando-a um elemento regular do trabalho. Portanto, se os exames online são um problema, arranjamos outras formas de avaliar? Promovemos o trabalho colaborativo? Promovemos o desenvolvimento de trabalhos ao longo dos períodos ou dos semestres? E, portanto, tiramos esta componente excessiva do peso do exame, da avaliação formal, do teste escrito, e deixamos de ter esta preocupação constante, que a determinado momento era a preocupação que eu mais sentia, que era se há exames ou se não há exames. Tempos da escola são separados em tempos de matéria, tempo de ensino e tempo de avaliação. E na universidade ainda mais, tempo de exames, e que era preciso saber se os meninos podiam chegar aos exames, e não há homóloga preocupação com como é que se trabalha ao longo do semestre e como é que se pode introduzir ao longo do semestre a avaliação, sem prejuízo de que haja um momento final que a mim não me repugna. O que não pode é ser dominador sobre tudo o resto. Portanto, a possibilidade da avaliação ser muito mais formativa à distância, ou ser formativa, não vamos dizer muito mais, acresce-se do ponto de vista tecnológico. Se for houver uma boa gestão tecnológica, é uma boa gestão das estratégias de trabalho, que quanto a mim são essas que devem transportar depois para a escola presencial. Eu acho a avaliação muito importante. Acho a avaliação, mesmo a somativa, e sobretudo a somativa, se quiserem, extremamente importante. Eu acho que a temos que fazer bem e feita, que é uma coisa que está longe de se subsumir nos testes, no fim de uma certa unidade, de pergunta-resposta. Porque quem é que inventou que a pergunta-resposta é a melhor maneira de avaliar um conhecimento ou um processo que se domina. Estamos convencidos disso só porque é prática, é de papel e lápis. É somativo, que não quer dizer classificativo. O que a gente tem, uma obsessão, é com a classificação. O instrumento social da avaliação é a classificação, que é a moeda de troca em toda a vida social. As competências que estamos a falar, que eu também falo, e que são as do perfil, são construídas sobre os reconhecimentos. Quer dizer, a escola faz isto como se fosse separado. Mas a verdade é que se eu quero ser um médico competente, um profissional competente, ter um bom perfil à saída do secundário com aquelas competências, isso tem que ter sido construído com a construção do conhecimento mobilizado para o uso. O problema do conhecimento da escola, que tal como ele o passa, para exame e para teste, é ser um conhecimento muitas vezes estéreo. Não significa que o conhecimento esteja... o conhecimento é a base da competência. Mesmo as competências mais atitudinais são construídas sobre conhecimento. A Ana estava a falar de preparar-me para a medicina, que era em que eu tenha o 19. Sim, mas se eu for bastante competente e souber bastante, não me faz diferença nenhuma ter um exame que me dá o 19. A situação não é essa, não é por causa de ser umas coisas mais e outras menos, é porque são coisas que são trabalhadas na escola dissociando-as. E tornar um cidadão competente, informado, culto, capaz de entender o mundo e saber as coisas, é mobilizar muito mais conhecimento. A escola tem fama de investir no conhecimento e de descurar as competências. Para mim não é verdade. A escola não investe no conhecimento e por isso é muito fraca investir nas competências e dá-lhes às competências às vezes uma leitura floreada que não é verdadeira. Portanto, a participação, o trabalho de grupo, essas coisas todas, a autonomia, é na escola destinado ao aprofundamento do saber, do conhecimento, que torna as pessoas mais poderosas e é por isso que lá vão. Mais uma vez, nós não estamos a ouvir os alunos para tomar decisões. Parece-me que a questão de os alunos estarem presentes quando são tomadas as decisões, estarem presentes quando as decisões são analisadas na praça pública ou nos meios de comunicação social, é muito importante. Não só para as decisões que são tomadas, que é sempre importante ter a consideração dos alunos, obviamente, em consideração, como também para os próprios alunos, para perceberem que aquelas decisões também lhes pertencem. Para a discussão de tudo isto, não se ouvem os alunos, mas ainda se ouvem menos os professores. Eu fico um bocadinho impressionada com o dito respeito dos dois representantes das associações, quer dos diretores, quer de pais e outras, porque também foi referido, não são convocadas. Os pais e os diretores, as suas diferentes associações, são importantíssimos. Mas, na verdade, os atores do processo educativo, quem faz a coisa, quem faz o currículo acontecer, somos nós, os professores, e os alunos que são os nossos, o que nos reflete e retorna. Portanto, não ouvir os profissionais, e depois faz-me impressão, ouve-se o sindicato, mas o sindicato é uma representação laboral, e eu acho que me faz falta uma representação profissional, isto é, as associações, há várias, muitas associações de professores, grupos de professores que trabalham nas escolas, não se veem a dar conta publicamente, nem são convocados, para fazer isto que estamos aqui a fazer hoje. Como é que vocês estão a sentir? O que é que está a acontecer? Quais são as dificuldades? Como é que resolveram? E isso, a mim, parece-me um mau sinal.